Bom gente, estou testando aqui Beleza Eu acho que deu certo, eu não sou muito acostumada a fazer live Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinal de fumaça aí pessoal pra mim Ai Vamos lá Ai meu Deus, já tem hater aqui, que bom Adoro quando tem pessoas que não é da nossa bolha pra nos escutar Fico feliz Vocês estão me ouvindo bem? Boa, obrigada Márcia Eu não sou muito acostumada a fazer live, gente Então às vezes eu posso cometer umas gafes aqui Perfeito som, obrigada Estava falando com a Denise agora no direct Como é que você está falando comigo aqui, mulher? Vai lá se concentrar pra sua live Ai meu Deus, deixa eu ver se eu convidei a... Deixa eu ver se eu convidei a Mainara direito, gente, espera aí Convidar O que eu faço? Pronto, convidei Será que ela está... Será que deu certo? Ai Pois é, esse assunto é tão importante, né gente? Um assunto e assim Se a gente, quando a gente vai falar aqui sobre a Palestina Sobre o conflito histórico, né? Desse povo Sobre o massacre que está ocorrendo E que se a gente depender só do que chega pra nós Na imprensa aberta Na mídia corporativa Nas imprensas... Na imprensa... O jornalismo, né? Tradicional A gente só vê um lado da história, né? E ainda assim a sociedade civil não está se mobilizando como deveria Mas eu acho muito importante É o que está ocorrendo, né? Tem muita gente que está falando A gente está começando a escutar também o outro lado O Twitter, que é o X Tem muita informação lá Muito jornalista Jornalista alternativo, independente Que nos informa E... Eu não sei se eu convidei a Mainara direito, gente Ai, eu estou tensa Convidar Toda hora aparece aqui A opção de convidá-la Quando alguém entra, todos podem ver Ah, entrou Fiz certo Oi! Tudo bem? Tudo bem Mais ou menos na medida possível, né? É Tudo bem, Mainara Hoje eu estou dizendo que é um sentimento misto, né? A gente tem 32 brasileiros palestinos chegando aqui no Brasil E hoje a gente também tem 39 bebês Pois é Infelizmente faleceram por falta de oxigênio Nossa, é desesperador essa situação, né? E uma sensação de impotência, né, Mainara? Mas antes da gente começar nesse assunto Eu queria que você se apresentasse para a gente Contar um pouco da sua história Quem é você? Da sua história de luto? Como que você começou a se engajar? E também o que é a FEPAL, né? Quando é que ela começou? Há quanto tempo ela está aqui no Brasil? Qual é o papel dela aqui? Enfim, conta um pouquinho para a gente Antes da gente começar diretamente no assunto da live aqui Então é para a gente se conhecer Meu nome é Mainara Naf Eu sou brasileira palestina Então, família de refugiados palestinos E já nasci aqui no Brasil Atualmente eu sou secretária de Juventude Da Federação Árabe Palestina A federação, ela é o órgão de representação Da palestinidade aqui no Brasil Então da diáspora E ela existe desde 79 Sim Então é uma entidade já que há muitos anos Vem nesse papel de representar a comunidade aqui no Brasil Atualmente também eu estou como diretora de políticas educacionais Da União Nacional dos Estudantes Então, nessas duas frentes de luta, né? Uma palestina e uma brasileira Sim, muito bom E agora você está num ritmo maluco, né, Mainara? De tentar, né? Porque assim, a luta de vocês, né? Ela é de muitos anos, né? De muitas décadas Mas agora se acentuou, né? Então assim, vamos contextualizar um pouquinho Para as pessoas entenderem Eu queria aqui também falar sobre o aspecto Não só religioso desse conflito Que eu acho que isso é um pano de fundo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto religioso Que envolve, né? Que vem lá de trás Mas também o que está em questão agora O que realmente está em questão O que você acha importante pontuar? E vamos lá O que você acha o correto chamar? É uma guerra contra o Hamas? Ou uma guerra contra a Palestina? O Estado Palestino? Fala para a gente Como você, como Palestina Como que a gente deve mencionar essa questão Em primeiro lugar, não é uma guerra Eu acho que Tudo que eu vou trazer aqui do contexto histórico Vai conseguir desmistificar Vários pontos que as pessoas têm Assim como Como Estereótipos, né? Para a causa palestina E que muitas vezes são Um pano de fundo Que cria uma Uma ilusão das pessoas, né? Quando a gente vai falar de causa palestina A gente tem que ter três pressupostos Em mente O primeiro é que a Palestina vive Sob colonização há 76 anos 75 O segundo é que a Palestina vive hoje Sob um estado de apartheid Internacionalmente reconhecido E o terceiro é que o que acontece hoje Na Palestina é genocídio E não guerra E a gente vai passar por esses três pontos Acho que o primeiro O primeiro ponto dos 76 anos Ele Apesar da criação de Israel Iniciar no dia 15 De maio de 1948 Esse projeto colonial Já estava há muito tempo Sendo desenvolvido Então Quando A gente olha para a história A gente vê um processo Que teve um grande apoio Da Grã-Bretanha Que naquela época não tinha Uma Naquela época tinha um mandato Na Palestina Então é uma espécie de colonizador E Interessante a gente observar Como que esse processo acontece A Palestina Estava sob o Domínio do Império Turcotomano Mas Em 1917 Antes mesmo da Grã-Bretanha Dominar a Palestina A declaração de Balfour Balfour era o ministro De relações exteriores da Grã-Bretanha E ele escreveu Essa carta A declaração de Balfour Com 62 palavras Os dois parágrafos Dizendo que A Grã-Bretanha Via com bons olhos A criação de um Estado judeu Na Palestina Há um ponto Dessa carta Muito interessante De a gente observar Que é Nós vemos com bons olhos Desde que não Atrapalhe os direitos civis E religiosos Da população nativa Então A partir daí A gente tira Três pontos Que são importantes Para a observação Primeiro A população Que iria para a Palestina Não era uma população nativa Segundo Apenas direitos civis E religiosos Eram garantidos Então A gente via Que desde o início Esse processo Ele era um processo Racista E de segregação racial Tendo em vista Que para a população nativa Seria garantido Apenas direitos civis E religiosos E os direitos nacionais Para aqueles que não eram Provenientes daquela terra Então a gente já vê Uma segregação No sentido de direitos E o terceiro ponto É que É muito interessante A gente observar Que a gente tem Um terceiro país Naquela época Uma terceira força Declarando Favorável A posse de uma terra Que nem sequer Era deles Para um povo Que estava sofrendo Na Europa Então Muitas vezes As pessoas falam o seguinte De onde vem Todo esse processo Vem do antissemitismo Então Quando os judeus Se sentem obrigados A sair da Europa Por uma questão De que Havia Uma dificuldade Muito grande Viver ali dentro Por causa do antissemitismo Ou anti-judaísmo Para quem preferir Essa linguagem Depois a gente Explica a diferença E aí vem a pergunta Por que Que não se promove Esse estado judeu Dentro da própria Europa Então a Europa Sempre colocando Seus problemas Alheios Então quando você Tem falta de mão de obra Você vai lá E escraviza Uma população africana Quando você tem Falta de recurso Para poder explorar Você vai lá E coloniza Uma região Quando você tem Uma população Que você não deseja Que esteja no seu continente Você vai lá E cria um estado Fictício Para essa população Em um outro continente Que tem uma posição Estratégica E que de certa forma Seria De certa forma Seria o seu braço Um braço militar Um braço político Ali naquela região Então quando a gente fala Que Israel é o ápice Do projeto colonial europeu A gente está falando De um projeto Que realmente Vem da Europa Que nasce na Europa E que de certa forma Trabalhava muito Favorável A esse processo Do antissemitismo Na Europa Porque ambos tinham O mesmo objetivo De que a população judaica Estivesse fora dali Então a gente A gente tem Amplamente documentado Vários momentos Em que Jornais antissemitas Faziam propagandas Sionistas No sentido de que Judeus vão para a Palestina Está tendo várias facilitações Então os palestinos Nesse momento Não estão sendo Permitidos Saiam daqui Saiam daqui Vão para a Palestina Exatamente E aí a gente A gente tem Todo esse processo De entender Por que a Palestina Naquele momento Foi um local Escolhido Outros locais Haviam sido Haviam sido Coditados Para uma nação judaica Então a própria Uganda Que estava Que estava Juntamente Com Que estava Sendo colonizada Pela Grã-Bretanha Também foi Cogitada Mas a Palestina Foi escolhida Por vários motivos Primeiro A Palestina É um lugar Muito estratégico Ela sempre foi Em um ponto A Palestina Foi um dos primeiros Lugares globalizados Do mundo No sentido em que Muitas pessoas De vários países Passavam por ali Porque a Palestina É a maior costa Da Península Arábica Então quem ia Para os países Que estavam atrás Da Palestina Passavam por ali E havia naquele momento No início Do século passado Um frenesi Muito grande Sobre o descobrimento De petróleo Naquela região Então Nada mais ideal Do que você ter Um estado Que iria Que iria te ajudar Ali Na negociação Ali naquela região Então Sim Quando os países Quando o Theodor Reyes Que é o fundador Do sionismo Vai fazer a propaganda Do sionismo Para os países europeus Ele inclusive falava Que Por aquela população judaica Que iria fazer a migração Já estar na Europa E se identificar Como europeia Eles não levariam Apenas a civilidade Para aquele lugar Mas também Um apoio diplomático E comercial Então A gente tem Vários pontos Que comprovam Para a gente Que é um projeto colonial Dentre eles A ideia de superioridade racial Então Claramente Demonstrado E a ideia De exploração Isso você está falando Do sionismo Do sionismo Exato Então Pelo seu ponto Assim É como eu enxergo Mas eu queria escutar de você Você acha possível Então Falar Eu sou um sionista de esquerda Eu sou um sionista progressista Você acha possível A conciliação Dessas duas visões? Não É complicado, né? Porque A ideologia Do sionismo Ela é por si só Ela é segregadora Ela é racista Então É impossível Um sionista de esquerda Na minha visão Exatamente E aí eu não quero citar Não quero dar nome Aos bois aqui Mas Mas é É contraditório, né? Sim É bem contraditório Porque Dentro da Dentro da esquerda A gente tem Uma 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 relação, né? De sempre estar Lutando pela liberdade Dos povos Pela emancipação Dos povos E aí Não tem como Você conciliar Um projeto político Que com essa Com essas características Juntamente com Um projeto colonial Então Falar que você é um sionista De esquerda É uma contradição em termos, né? Então A esquerda sionista Ela Pode dizer que ela Não existe, né? A gente tem ali Naquele primeiro Naquele primeiro momento De Israel Várias pessoas de esquerda Com 300 mil Aspas aqui Assumindo aquela postura A gente tem Boa parte do armamento Que foi utilizado Na Nakba Que a gente vai chegar lá Sendo doado Pela Pela união Das repúblicas soviéticas Mas A gente vê Uma grande contradição Do projeto em si Porque Realmente Não tem como Você promover A emancipação De um povo só Né? Então Não existe Esquerda sionista Isso é uma contradição É É É interessante A gente observar Que Todo esse projeto Que foi idealizado De um estado judeu Na Palestina Durante aqueles primeiros Durante aqueles anos Com o apoio Da Grã-Bretanha Ele foi realizado É Sob mãos De trabalhistas Trabalhistas Da Grã-Bretanha Mas O maior Lobista Dessa situação Era o cara Mais rico Da época Então era Um aristocrata Que lucrou muito Em cima da exploração De trabalho De muita gente Que era o parão De Hot Child Que Inclusive Tinha Essa Relação Com família Com família real Enfim Bem problemático Bem problemático Mesmo E essa Família Foi essencial Para promover Esse lobby Essa venda De um projeto De um projeto Sionista Dentro da Europa Então a gente vê Várias contradições Dentro desse processo Sim Não Eu só ia perguntar Você acha que migrou Essa Porque a Europa Em si O Ocidente Em si É sempre um povo Muito bárbaro Preconceituoso Que você acabou de dizer Que promoveu Grandes genocídios Na África Aqui no Brasil Colonizou toda a América Latina Enfim E todos os conflitos Do Oriente Médio Também Sempre tem no dedo Do Ocidente Dos Estados Unidos E me parece Que esse preconceito O sionismo Surgiu Para Para tentar Obviamente Combater esse antissemitismo Mas que agora Me parece Que migrou Para a islamofobia Então assim Eu não sei Mas existe muito E assim Eu não estou vendo Ninguém Da nossa A não ser você Vozes assim Independentes Mas a gente não vê No jornal Na imprensa Uma voz Que tenta Fazer com que as pessoas Enxerguem isso Né O que Essa transição Do preconceito Do racismo Né Sim Mas É Eu compreendo Eu compreendo Essa visão Porque muitas pessoas Tem É inclusive ensinado Nas escolas judaicas Aqui do Brasil Que o sionismo É um movimento De autodeterminação Do povo judeu Mas a gente Tem várias comprovações Que desde o início O sionismo Ele nasce já Como um processo Aliado A projetos Muito bárbaros Como Grandes meios Que disciplinavam O antissemitismo E até mesmo A gente tem Uma A gente tem O sionismo Como um aliado Do nazismo Num projeto De que Dentro dos próprios Campos de concentração E isso está amplamente Documentado Depois eu posso Passar material Para você Dentro dos próprios Campos de concentração A gente tinha Uma separação Daqueles que tinham Uma condição física Mais forte Para que essas pessoas Fossem mandadas Para a migração Para Israel Então Veja É muito complicado E hoje A gente tem Várias pessoas Da comunidade judaica Que se levanta Contra o sionismo No sentido de falar Puxa Vocês se aliaram A projetos Que eram amplamente Contra A população judaica Então não dá Para falar Que vocês Apoiam Os judeus Dá para falar Que vocês Apoiam Um projeto Político próprio E que utilizam Da religião Como instrumento Retórico Para defender Interesses Próprios Então a gente Tem vários grupos Hoje que se levantam Nesse sentido Inclusive A gente tem Uma fala Muito poderosa Do congresso Central Do congresso Nacional De rabinos Dos Estados Unidos Falando que Dizer Que Dizer que Criticar o Israel É o antissemitismo É inclusive Antissemita Porque você Traz Uma limitação A declaração De nacionalidade E a liberdade Das pessoas Que professam A religião Do judaísmo De escolherem Um lugar E se declararem Nacionais De um lugar Então é como Se você Obrigasse Todas as pessoas Que declaram Uma religião Por exemplo É como se você Obrigasse Todos os católicos Do mundo A deixarem Seus países E irem Para o Vaticano É nesse processo É um cerceamento Da liberdade Das pessoas Então é uma Uma relação Que não é justa Entre uma identidade Nacional Um Estado Com uma religião Que tem um objetivo Totalmente diferente Quando Israel Foi criada No dia 15 de maio De 1948 A gente viu Cerca de 800 mil Palestinos Sendo expulsos De suas terras Nós tivemos 15 mil Palestinos Mortos Assassinados Nós tivemos 531 cidades Completamente Destruídas E vale aqui Ressaltar Que a cidade Mais antiga Do mundo A organização Enquanto cidade Mais antiga Do mundo Está na Palestina Que é Jericó Então Pensa o quanto De patrimônio Da humanidade Foi perdido Nesse processo Esse é o Nakba Isso Isso É o que a gente Chama de Nakba E o que muitas Pessoas chamam De dia de Crição Da autoproclamação De Israel Para nós Palestinos É uma tragédia Porque foi A partir desse momento Que nós Pensamos A ser expulsos E massacrados Como somos Até hoje E você guarda A similaridade Com o que está Ocorrendo hoje Tem aquela cena De mais De milhares Com toda certeza É o segundo Nakba É a segunda Nakba É a segunda Grande Nakba Porque a gente Fala que A Nakba Nunca acabou Eu costumo Fazer um Paralelo Com uma frase Do Ailton Krenak O Ailton Krenak Fala que aqui No Brasil Todo dia É 1.500 Diferente Porque todo dia Uma comunidade Indígena É massacrada Expulsa Violentada Então todos os dias Nós palestinos Somos expulsos De nossas casas Somos Obrigados A fazer novamente Esse processo De De Sair Da nossa Deixar As nossas raízes Para trás Então é por isso Que a gente fala Que a Nakba Nunca acabou Mas faz Mais de 50 anos Que nós Nunca Que nós Vimos algo Da dimensão Do que está Acontecendo Nesse momento Então É Realmente Essa questão Que a Nakba Nunca acabou Ela é muito clara Porque tem momentos Mais intensos E outros menos E esse momento Que a gente está vendo É um dos momentos Mais intensos Da Nakba É um dos momentos Mais intensos Do projeto De limpeza Étnica Essa data É 1948 Só para as pessoas Entenderem Que foi quando Foi instituído O Estado de Israel Foi criado O Estado de Israel Com a ONU Intercendendo Foi após A batalha De Yom Kippur Não é isso? Isso Não, não Desculpa Tem a guerra Dos seis dias Depois tem a batalha Consegue isso Só para A Nakba Foi em 1948 A guerra dos seis dias Foi em 1967 Então a gente tem O primeiro grande problema Em 1948 Mas é importante falar Que antes de 1948 A gente já tem Várias revoltas Na Palestina Como a revolta De 1939 Dentro desse processo De nós somos contra A criação de um Estado Que vocês estão fazendo Porque dentro desse Anteriormente A esse período De 1948 A gente já tinha Um processo Muito grande De vedar Os direitos Dos palestinos Então quando nós Palestinos Já nessa época Antes de Israel existir Quando nós saímos Nós saímos De nossas terras Nós não podíamos voltar E aí Depois que nós temos 1948 E esse processo Da grande expansão De Israel Que a gente viu Que a gente está vendo Crescer agora Nesse momento A gente vê Os países árabes Também ao redor Muito atentos A esse processo E falando O que está acontecendo aqui Não é apenas um processo De agressão Aos palestinos É também um processo De agressão Ao Egito A Jordânia A Síria Ao Líbano Ao povo árabe Exatamente E isso A gente está vendo Ocorrer de maneira Muito Grande E grandiosa Nesse momento Porque nós nunca Vimos um país Que consegue Bombardear Quatro países No mesmo dia Consegue bombardear Quatro países No mesmo dia Exatamente E ameaçar um E sair o êxodo Desse processo Sabe E interessante Falar Aqui Muito interessante Falar Que quando nós Palestinos Começamos a morrer Não existia Hamas Quando nós Palestinos Começamos a ser Expulsos De nossas terras Não existia Hamas E que Nesse momento A gente tem Eu estou vendo aqui O comentário Da professora Daniel E ela fala Do slogan Uma terra sem povo Para um povo sem terra Isso evidencia O quanto o projeto Era racista Porque a Palestina Era densamente habitada O censo de 1922 Fala que nós Que a Palestina Tinha 27 habitantes Por quilômetro quadrado O Brasil Nessa época Tinha quatro Quatro habitantes Por quilômetro quadrado A China Que já era o país Mais povoado do mundo Tinha 32 habitantes Por quilômetro quadrado Então Nós nem Nem sequer Eramos considerados O povo E Deixa eu te perguntar Essa questão Que também Eu li sobre isso Quando começou O massacre Quando começou Nunca terminou Mas assim Esse ponto Do dia 7 de outubro Passado agora Que o Hamas Ele foi fortalecido E financiado Pelo Estado de Israel Para tentar combater Para tentar fazer Uma oposição O Alfatá Que é um partido Que hoje em dia Está enfraquecido Então É realmente isso Que Como que Você citou Qual foi o início Do Hamas O Hamas Ele está Da década de 90 Para cá Que ele foi instituído Conta um pouco Para nós Sobre isso Bem Diante de todo Esse processo De massacre Que a gente Viu Que a gente Vê acontecendo E viu Acontecendo A gente Vê Emergir Forças De resistência Na Palestina E A gente Vê a OLP Crescendo Dentro da Palestina A OLP Era liderada Pelo Yasser Arafat E O Yasser Arafat Era um inimigo Que não era Um inimigo Bom de se ter Porque ele era Um cara Que sentava Para conversar E negociar Então como que Você pinta A imagem De terrorista Num cara desse Muito complicado E como a OLP Era uma força Que alvanizava Só para interromper Um pouquinho Que eu acho Que é pertinente Eu me lembro De assistir jornal Ser criança Diga até lá Meus 10 anos Não me lembro agora Não sei Mas eu escutava Esse nome Yasser Arafat E eu achava Que ele era Um terrorismo Terrível Porque eu escutava Só a narrativa Do jornal nacional Então hoje Lendo Estudando Sobre o assunto Ele foi até Um Nobelista da Paz Depois ele Com o Isaac Rabin Que foi Assacinado Por ser considerado Um traidor Do povo judeu Por tentar Ter uma conciliação Entre os povos Mas desculpa A sua razão Por isso Não, mas é isso É isso que você falou É muito importante Porque tentaram Colocar o Yasser Arafat Como um terrorista Assim como tentaram Colocar o Mandela Como um terrorista E tentaram Colocar o Mahatma Gandhi Como um criminoso Porque no final Das contas Nós vemos Todos os heróis Que não são europeus Sendo colocados Como terroristas Durante toda A nossa história Eu não sei Se você Se você tem Essa recordação Yves Mas você já observou Que em todos Os desenhos Da Disney Os Os vilões Têm características Árabes Sim Vocês já observaram O olho do Mufasa? O olho do Mufasa? É amendoado Ele é parecido Com o meu olho Marcado E o rosto Tem uma olheira O nariz mais acentuado E aí você vai vendo Os outros vilões Com o nariz muito grande Sobrancelha grossa Bem O Ocidente Há muitos anos Já vem colocando Os árabes Como terroristas Então Quando surge Uma grande liderança Como Yasser Arafat Que era um cara Que sentava Para negociar Era um cara De trato político Muito bom As pessoas falavam Que ele era terrorista É Mas Não era suficiente O Yasser Arafat Havia necessidade Também De fazer uma cisão Dentro da Palestina E é por isso E é por isso que no ano De 1987 O Hamas Nasce A gente tem Procurem na internet Israel criou o Hamas Vocês vão achar Uma reportagem muito boa Do Intercept E não só do Intercept Tem da Globo.com também De outras mídias Falando sobre Como Israel Como Israel Financiou o Hamas Para que o Hamas Fosse uma oposição A OLP Dentro da Palestina Provocando Cisão nacional E um tiro Que sai Muito pela culatra Porque A gente vê o Hamas Crescer Como um grupo De extrema direita E virar O que ele é hoje Mas assim Ivi É interessante Também a gente Observar Uma coisa Sobre o Hamas Que é o seguinte O Hamas Ele se desenvolve Principalmente Em Gaza Gaza é um território De 10 km De extensão Por 41 km 10 km De largura Por 41 km De extensão Nós temos 2,2 milhões De pessoas Vivendo dentro Desse território É um dos territórios Mais densamente Habitados do mundo Segundo a própria ONU Segundo a própria ONU Também Gaza É uma prisão A céu aberto Gaza Desde 2007 Recebe 4 horas De abastecimento Diário de luz É Um abastecimento De água terrível Porque 96% Das fontes de água Da região São impróprias Para consumo A entrada de comida Na região É calculada Pela base calórica Dos palestinos Da população Então Sobre o argumento De que Para que o Hamas Não usurpe o alimento Nossa O Hamas Vai fazer uma guerra De tomate Vai jogar ovo Nas pessoas É assim Terrível E esses dados Trazem para a gente Uma realidade Muito complicada Que é 50% Das crianças De Gaza Sofrem de desnutrição 65% Das famílias De Gaza Sofrem de segurança Alimentar 35% Dos jovens De Gaza Já tentaram suicídio Nossa 47% Da população De Gaza Tem até 17 anos O que explicita Para a gente Uma Uma Expectativa De vida Terrível E Por fim 80% Das famílias De Gaza 80% Das pessoas De Gaza Estão desempregadas Me conta uma coisa Ivi Eles precisam De um visto Eles precisam De um visto Para trabalhar Não é isso? Uma autorização Só pode trabalhar Com autorização De saúde Exatamente E E agora Me diga uma coisa Ivi Eu aqui No conforto Desse sofá Com essa água Você ir no conforto Dessa cadeira Você condena o Hamas? É muito difícil Porque É uma forma De resistir Eles não tem como Eles tem que resistir De alguma forma É muito É complicado Você defender Mas você entende Você entende A reação Você entende A reação Porque é um povo Muito oprimido É um povo Que precisa construir Túneis subterrâneos Para poder Tentar escoar Alguma coisa Eu estava lendo Acho que na Piauí Não me lembro agora Eles tem tráfego De lingeridas Para as mulheres As mulheres Não tem Não tem calcinho Sutiã Para usar Então tem que Tem que chegar Clandestinamente A mercadoria Para pelos túneis Porque É inacreditável Então assim Eu estou falando disso Porque assim Se falta calcinho Sutiã Imagina o que Que não falta Gente É insumo É medicamento É água Eles enterram Poços artesianos De água Para as pessoas Morrerem de sede E aí você Resiste de que forma Levando rosas É complicado Esse é o processo Sabe E eu entendo Que eu te coloquei Num momento Muito complicado Agora Mas é preciso Que a gente observe É preciso Que a gente observe Que não tem como Você prender Uma população Na maior prisão A céu aberto Do mundo E esperar Que dali saiam 2,2 milhões De São Francisco De Assis Não vai sair E por mais A gente tem Que condenar A violência A violência Ela é condenável Mas a gente Não pode Deixar de observar Aquela frase Do Malcolm X Não confunda A violência Do opressor Com a reação Do oprimido Exato Então É isso As pessoas falam Estamos fazendo isso Para acabar com o Hamas É isso Vocês querem acabar Com o Hamas Acabem com o Apartheid Acabem com a opressão É assim que se acaba Com o Hamas Acabando Com os mecanismos Pelos quais O Hamas cresceu É, mas Na minha visão Eu não sei Como você enxerga Isso agora Mainara Eu acho que Chegou num ponto Assim Que está muito difícil Chegar num consenso Assim Eu acho que Não sei se tem diálogo Com esse Com o Netanyahu Né Como Primeiro-ministro De Israel Eu acho que Não existe Nenhum tipo De diálogo Agora Com algum líder Do Hamas Né Então assim E ninguém escuta A ONU Ninguém escuta Ela está sendo Totalmente ignorada É Eu acho que Eu não sei Mas Eu não sei Como que você Enxerga isso Mas talvez A única pessoa A única pessoa A única autoridade Que talvez Israel Possa respeitar Que tenha voz Agora nesse conflito É os Estados Unidos Né São os Estados Unidos E a gente sabe De quem Que ele De quem ele está Apoiando E eu não sei Se ele tem interesse Que esse conflito Acabe tão cedo É isso que me deixa Angustiada Porque A gente não sabe Se esse negócio Vai escalar Né Então A gente não Entende Se o Líbano Talvez vai entrar Com o Hezbollah A gente Né A gente está Vivendo um momento De tensão Por um momento Eu achei que esse negócio Ia escalar de uma forma Que ia virar Uma terceira guerra mundial De repente Está Por enquanto Está todo mundo Só observando Como é O que você acha Que vai acontecer Assim É difícil Ter uma bola de cristal Né É uma pergunta Também de milhões Eu entendo Mas qual que é a sua percepção Assim O que você Ou então O que você deseja Nesse momento Qual que é a saída Para isso Se é que existe Nesse momento A gente tem Eu acho importante Trazer um dado aqui Para a gente compreender Que os Estados Unidos Não estão interessados No fim dessa guerra Não é uma guerra A gente vai ficar Depois do conflito Não está interessado No fim desse conflito O Brasil leva Ao Conselho de Segurança Da ONU Uma resolução De cessar fogo E até esse momento Que o Brasil leva Ao Conselho de Segurança Da ONU Essa resolução A gente via Os Estados Unidos E Israel Falando em paz 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 E quando chega O momento Da paz Eles levantam a mão E vetam Por que que eles Fazem isso? Porque Nesse momento Os Estados Unidos Já lucrou 445 bilhões De dólares No último mês Só Com a indústria Trabélica Então A gente precisa entender O seguinte Cada arma Para matar Os corpos palestinos É lucro Nossa Cada bomba Que cai Sobre o cabelo Como a minha É lucro Cada Tank de guerra Para entrar em Gaza É lucro Então não há interesse Em parar de lucrar Não é Sobre o interesse De parar O que está acontecendo É sobre o interesse De parar de lucrar Ou não Até porque Nós publicamos Em collab Deve um vídeo Hoje Muito bom Falando sobre Os interesses Econômicos Do ocidente Naquela região E por que Que isso acontece Então o que a gente Vê no momento Agora É uma população Sendo completamente Desimada Para que os europeus Possam tomar banho Quentinho Com acesso a gás A gás Entendo um peso Do que está acontecendo Nesse momento O que nós Estamos assistindo São 39 bebês Que morreram Asfixiados Para que Os Estados Unidos Continuem lucrando Cada vez mais E para que No próximo ano Tenha dinheiro Para a campanha Porque Há duas indústrias Que doam mais Para a campanha Dos Estados Unidos A primeira é a farmacia E a segunda é a bélica Você não tem guerra Por isso que os Estados Unidos Estão sempre em guerra Envolvido em algum conflito Se você não tem guerra E não tem conflito Não tem lucro E não tem dinheiro Para a campanha É por isso que o Congresso Sempre aprova Um orçamento Para Trilionário Destinado para a guerra Porque a maioria Também Do Congresso Ali É financiado Pela indústria bélica Sim Então É uma coisa Que parece Que não tem Fílico É inacreditável E aí Eu vou para a sua pergunta Objetivamente Qual a saída Nesse momento? A gente Não pode contar Com os Estados Unidos Até porque Bom senso Dali não vem Nunca Nunca importou Para o mundo Se o presidente É republicano Ou democrata Porque essa diferença Para o mundo Não tem Não existe A política de massacre É a mesma Mas há uma posição Muito interessante Nesse momento Que é Nós temos hoje 32 brasileiros Chegando aqui no Brasil E esses brasileiros São a última comunidade Estrangeira A sair de Gaza Sabe por quê? Porque Israel Israel Teme que o Brasil Tem uma posição Mais incisiva Sobre o que está acontecendo E sobre isso Eles tiveram Uma brilhante ideia De fazer 32 pessoas De refém diplomáticas Para poder Travar essa posição Do Brasil Por quê? Porque o Brasil Tem sim poder De influenciar Sobre tudo isso Que está acontecendo Nós temos No momento Um cenário Internacional Em que os Estados Unidos Perdem a sua hegemonia Para um grupo Um grupo de países Que está Intrinsecamente ligado A China Ao Brasil Ao BRICS Como um todo E o Brasil É peça central Não apenas Aqui na América Latina Mas também Influencia Na forma como Esses países Irão se posicionar Então Se a gente tem O Brasil Se posicionando De maneira mais incisiva Principalmente No que diz respeito A corte De relações diplomáticas E olha Que o que a gente Está pedindo agora Não é nem corte De relações diplomáticas A gente está pedindo Para cancelar Os acordos Fazer Embargo militar A Israel Porque nesse momento A gente tem o Brasil Comprando armas De Israel O que significa Que o imposto De meu imposto Seu imposto Está financiando E subsidiando Um estado de apartheid Internacionalmente reconhecido Eu ia te perguntar Então As relações comerciais Que o Brasil Tem com Israel Basicamente É de Aquisação de importação De armas Então Isso E numa balança comercial Que pende muito negativamente Para o Brasil A gente compra muito mais Do que manda Então É uma Uma relação comercial Negativa Para a gente Nossa Tem que cortar Para ontem Essa relação Exato Exato E tudo isso É uma herança Maldito Do governo Bolsonaro Porque a gente Tem essa Relação E essa compra De armas Muito mais Intensificada Durante o governo Bolsonaro Por conta Dos acordos Que foram Assinados Então E um outro Fator Que é Inacreditável Inacreditável É que nessa Última semana Nós vimos o embaixador De Israel Se reunir Com a oposição Ao governo Isso Surreal O diplomata Está num país Para negociar Para intermediar Com o governo E não E não Para interferir Na política Nacional Até porque Isso tipifica Crime internacional Que é a interferência Na política E portanto Interferência Na autodeterminação Então Que cenário Que a gente Está vendo Absurdo Nessa relação Do Brasil Com Israel E o Brasil Estava com as mãos Atadas Porque os brasileiros Estavam lá Enquanto reféns diplomáticos Agora que os brasileiros Estão aqui É a hora De a gente cobrar Que o governo Lula Rompa essas relações Pelo menos Os embargos militares A Israel Porque de fato Não tem como A gente assistir Toda essa situação Calada A gente está vendo O primeiro O genocídio Televisionado Da história Liguem a TV E o entretenimento Da noite de vocês É a morte do meu povo Liguem a TV E vocês verão O chão De Gaza Sendo adubado Pelo sangue Das nossas crianças E é surreal Que nós estejamos Vendo Toda essa situação De maneira inerte Então Eu acredito sim Que há uma saída E essa saída Ela Se inicia Por uma posição Mais incisiva Dos países do sul global Principalmente o Brasil Que tem uma influência regional Por conta da sua liderança regional Muito grande Então é hora Eu sei que Eu sei que Há uma sensação De impotência Sobre tudo isso Mas é hora De que nós É hora de nós Reconhecermos Que nós temos poder Para poder mudar Essa situação No sentido De chamar o governo De pressionar o governo Que nós lutamos Para eleger A tomar ações Mais incisivas Sim A gente estava Numa posição delicada Enquanto os brasileiros Estavam sendo Feitos de reféns Diplomáticos Como você mesmo disse Eu acredito Que o governo Não poderia tomar Nenhuma medida Para esticar a corda Mas agora Que me parece Que eles vão chegar hoje Por volta de 11h30 Agora meia-noite Eu acredito Que talvez Funcione A pressão Para que Para que o governo Realmente rompa As relações Com o Israel Então é isso Que a gente tem Que trabalhar agora Porque é o que você disse A única forma De tentar Parar Esse massacre Vai ser através De diplomacia Maiara Porque Senão Não é guerra Esse conflito Vai se estender E é isso Que eles Que interessa Para Para Países imperialistas Como os Estados Unidos Por exemplo E por que você gosta De pontuar Que não é uma guerra Qual Qual que é a diferença Importante Para vocês Nesse sentido Então O conceito De guerra Segundo O Masoli Então Esse conceito Ele é um conceito Muito bom Porque ele traz Uma posição Mais equilibrada Do direito Internacional Então O que é uma guerra Uma guerra É um conflito armado Entre dois estados No qual Um tenta impor Sobre outro A sua vontade O que é a diferença De uma guerra Para o que está acontecendo Agora na Palestina Quando você fala Guerra Você pressupõe Um Primeiro ponto Dois estados Segundo ponto Dois exércitos Terceiro ponto É equilibrada Ibélica É só com essa definição Já já explicou tudo Por que que não Exato Vamos lá Palestina é um estado Para ter estado Segundo o direito internacional A gente tem que ter Povo Território Autodeterminação A Palestina não é permitido Ter Autodeterminação Desde Desde 48 A gente não tem exército E o nosso Território Está sendo constantemente Tomado Segundo ponto É questão do exército Não tem exército E quando a gente Fala sobre Equivalência bélica Nós estamos falando De Israel Que é o país Que é o segundo país Que proporcionalmente Mais investe Em armamento É o quinto maior Exército do mundo E nós estamos Falando de pessoas Que como você bem citou Não tem calcinha Sutiã Não tem água Água para beber É surreal Que as pessoas Estejam tratando isso Como uma guerra Surreal não É Desonesto Desonesto É porque O que eles querem Emplacar A narrativa Do Hamas Então é guerra Entre Hamas 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 É um dos bolsonaristas Aquele Gustavo Gaia Por exemplo É que enviou Uma lista Com parlamentares Que fizeram Manifestações Nas redes sociais Pro-Palestina E aí enviar Ele enviou Essa lista Para a embaixada Dos Estados Unidos Para poder atrapalhar Eventualmente Uma concessão De vista Alguma coisa Por quê? Porque ele É a favor Do estado terrorista A favor do Hamas Então eles fazem Essa miscelânea Toda Não sei se é No mundo inteiro Mas aqui no Brasil Fica muito nítido Que eles querem Colocar tudo No mesmo Saco Ivi Eu não posso deixar De citar Aquela postagem Da Carla Zambelli Horrível aquilo Do Gavião Aquela postagem É uma águia Uma águia E aquela águia Ela tem uma fâmula De Israel No peito E nas asas A bandeira Dos Estados Unidos E essa águia Está pegando Um rato O rato Tem a bandeira Da Palestina No peito E um colete De explosivos Vamos lá Primeiro ponto Se vocês jogarem Aí no Google Propaganda nazista Judeus como ratos Vocês vão ver Inúmeros cartazes Da propaganda nazista Colocando os judeus Como ratos Então fica cada dia Mais macabro Pelas semelhanças Nossa O segundo ponto É que Colocar Todos os palestinos Como terroristas É uma justificativa No sentido de que Se são todos terroristas Todos podem morrer Esses dias Quando eu estava Numa live E quando eu falei Esses dados De que 47% Da população Palestina De Gaza Tem até 17 anos Comentaram Imediatamente E com quantos anos Eles entram No Hamas Assim Vamos ser muito honestos Que pensamento Terrível É esse Que pensamento Terrível É esse De que Crianças De que aqueles 39 bebês São terroristas E portanto Devem morrer De que os palestinos São terroristas E portanto Devem pagar o preço De que Não tem problema Nós vermos Essas pessoas Sendo massacradas Em rede nacional Ao vivo Na TV E que Tudo bem O genocídio Televisionado Em pleno século 21 É surreal Nós pensarmos Que no início Desse processo Nós tivemos Uma notícia Falsa De que 40 bebês Haviam sido Degolados Pelos terroristas Do Hamas E de que Hoje Nós temos 39 bebês Que morrem Por falta de ar Porque o hospital Onde eles estavam Foi bombardeado E aí que a gente Vê O racismo E o comboio De ambulâncias O comboio De ambulâncias Que eles Bombardearam Com a A gente não sabe Mas com a justificativa De que lá Numa das ambulâncias Tinha um líder Do Hamas Eles bombardearam Todo O comboio Assim É inacreditável Que isso está acontecendo Eu fico pensando Gente Mas ninguém Vai fazer nada Já emitiram Um mandado de prisão Contra o Netanyahu Igual fizeram com o Putin Né? Porque Você sabe onde é que está O líder do Hamas Nesse momento? Eu não sei Ele está no Qatar Sabe qual O Qatar é um O maior Mas o Qatar Ele não está Ele não está Meio que fazendo De De negociador Ali Fazendo a ponte Com todo mundo No Qatar Né? Não sei Então Não tem essa história? É que Toda essa questão Do líder Do Hamas No Qatar É complicado Né? Porque como ele é terrorista Não se negocia Como terrorista E aí? Para onde é que vai O discurso De que o Hamas É terrorista? Sabe? E tem uma outra Questão Que é o seguinte A gente sabe muito bem Que quando você quer Destabilizar um grupo A primeira coisa Que você faz É ir atrás do líder Então Quando você Prende o Lula Para desestabilizar O PT Você faz Uma estratégia Muito bem feita Porque você não Prende o militante Da Do interior Do interior Do Mato Grosso Do Sul Você prende A gente E qual que é A justificativa Do governo Israel Para Eles sabem Que o líder Está entrando no Qatar Eles sabem Então assim E os Estados Unidos É o maior parceiro O Qatar É o maior parceiro Dos Estados Unidos No Oriente Médio E o Qatar É o milhota Milhota É muito pequeno Com a dificuldade De procurar Esse cara lá dentro Então assim No fim A gente vê Uma justificativa Muito Mal fundada De que É preciso Bombardear a Gaza Para acabar com o Hamas Porque se você quiser Realmente acabar com o Hamas Você vai atrás Do líder Do líder Exatamente Então nesse momento O que está fazendo É utilizando Essa justificativa Para massacrar A população civil De Gaza Teve até Um dado interessante Que Bem no início Da segunda semana Haviam sido 600 alvos De bombardeamento E todos Com o argumento De que eram Bases do Hamas Bom Então se nós temos 600 bases militares A gente está falando De uma das maiores potências Bélicas do mundo E se Vamos lá Se todas essas bases militares Incluindo escolas Da ONU Incluindo creche Hospital Era base do Hamas Então a gente está falando De uma das maiores De um dos grupos Mais poderosos do mundo Que inclusive a ONU apoia Porque se tem Base do Hamas Em escola da ONU Você compreende Que essa narrativa Ela é muito mal formulada E de que ela é muito fácil De ser derrubada E por que ela não é derrubada? Porque a mídia Não permite No sentido de que Endossa essa narrativa Endossa que os palestinos São terroristas Não cobre de maneira responsável O que realmente está acontecendo Na Palestina E a gente tem um exemplo Muito claro Que é por exemplo Da Renata Lopretti Que foi em rede nacional Falar que Crianças morrem Em Gaza Porque existem mais Crianças em Gaza E porque as mulheres Têm mais filhos em Gaza Nossa Eu vi muita gente Da esquerda Defendendo a Renata Lopretti Mas eu acho que Foi muito infeliz Porque por trás Desse discurso Está querendo dizer assim Não, morrem muitas crianças Porque as mulheres Têm muitos filhos Não é uma coisa Eu acho que Nossa Foi Achei que foi de péssimo tom Esse comentário E não sei E é uma escolha Uma escolha retórica Yves De não falar Que tem bombas Caindo sobre essas crianças Sim Exatamente E aí a gente fala Fala também do Jorge Pontual Que fala que O cessar fogo Nesse momento Dá a vitória Para o Hamas E aí Sabe Então assim É de uma desonestidade Surreal Surreal E aí No fim Se utiliza Esse discurso Do terrorismo Para poder Acabar Com uma população inteira E esse é o jornalismo Irresponsável Que a gente vê hoje Eu dei uma Uma entrevista Para Globo Bem na primeira semana Foram 40 minutos De entrevista Só dois minutos Da minha fala Foi exposto Não acredito Foi E não foi ao vivo Obviamente Não Não foi ao vivo Essas 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 entrevistas Que são gravadas Foi o que aconteceu Com o O Breno Altman Ele foi Na Ele foi na Jovem Pub E depois ele divulgou Que tudo Que ele tinha dito Acho que foi ele mesmo Tinha sido cortado A entrevista dele Colocaram só A narrativa Do outro lado Que eles fazem edição E transmite aquilo Que eles desejam Nossa Que absurdo O interessante É que depois Logo depois Que eu falei Entrou ao vivo Ao vivo Uma Uma colona Em Israel Nossa Então É bizarro 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 E a CNN Notificou Noticiou Que agora Está impondo A sua cobertura Subordinando A sua cobertura de gás Ao exército de Israel Para supostamente Não prejudicar A estratégia Mas é claro Que é uma grande Seleção de conteúdo Um grande Enfim Cerceamento De informações Do que chega ao público E do que não chega Mas Mas Nara Eu não sei Se eu estou sendo Otimista Ou então Qual que eu sou Assim Eu fico comparando Com anos atrás Eu acho que Hoje Muito em razão Das redes sociais Me parece Que essa imprensa Que ainda é muito poderosa A imprensa corporativa Ela não detém mais O monopólio Da informação É óbvio Que a gente Não Os jornalistas Independentes Não tem o mesmo Poder de alcance Mas você vê Que está tendo Muitas manifestações Por toda a Europa O povo A sociedade civil Está enxergando O que está acontecendo Eu acho que Em tempos Atrás Isso não ocorreria Então A gente tem que criticar Continuar Fazendo essa crítica Continuar mostrando Amplificando Vozes como a sua Mas eu tenho a impressão De que apesar de tudo Eles não detêm mais O monopólio da informação Hoje em dia A gente tem como Falar não Isso é fake news Porque tempos atrás A gente não saberia Que essa história Da decapitação Dos 40 bebês É uma grande mentira Uma grande invenção Para poder justificar Alguma coisa Então hoje Pelo menos A gente tem instrumentos Não é tão poderoso Não tem tanto dinheiro Correndo por trás Mas eu trabalho De formiguinha Não sei se você Você concorda comigo Mais nada Não, concordo plenamente Plenamente É exatamente isso E eu acho que Agora a gente tem Um poder Muito grande Em dois cliques Que é compartilhar Um conteúdo A gente tem um poder Muito grande Por exemplo De compartilhar Essa live aqui Que a gente está fazendo E mostrar Uma outra face Dessa situação Então É uma democratização Na informação A internet tem Esse ponto positivo De não permitir Que essa Essa informação Permaneça Apenas sobre um viés Apenas sobre um ponto de vista E coisa que nós não vimos Nos últimos anos Então A guerra do Iraque A cobertura foi terrível E muito da guerra do Iraque Ocorre por uma cobertura Terrível da mídia Que autentica Essa carta Do 11 de setembro Para que se faça Uma guerra Com base Em afirmações falsas E que mata Milhares de pessoas No Iraque Então Hoje a gente tem a capacidade De olhar para tudo isso Que está acontecendo Para um outro viés Para um outro lado E falar Não concordo com isso E tem o poder De agir sobre isso Então Mainara A gente está caminhando Para o final Mas eu queria que você Desse assim A sua visão Sobre essa questão Acho que Voltando um pouco aqui Para a nossa política interna Como O porquê E como a extrema direita E assim Especificamente O bolsonarismo Ele Capitaliza Esse conflito De maneira A querer Mais uma vez Demonizar a esquerda Falar que a esquerda Está a favor do terrorismo Hoje, por exemplo Não vou falar aqui O nome da pessoa Mas o genocida Nosso aqui Da república Ele fez um post Falando justamente isso Porque teve aquela história Absurda De querer ligar O Flávio Dino Com uma mulher Do comando vermelho Aí colocou Aquela esquerda Sempre a favor Do terrorismo E do comando vermelho Não sei Enfim Do crime organizado Do terrorismo Da onde Como que começou Essa história Da extrema direita Está ligada A Israel Tem a ver com Com religião Eu acho que Na minha visão Sim Eu acho que muito Com relação ao Neopetecostalismo Que as igrejas Evangélicas Eles confundem muito A questão do Estado O Estado de Israel Com Israel Com Israel Bíblico Eu Dá uma Dá uma visão Do que Por que que isso Está ocorrendo Porque eu acho Que isso vai pegar demais Nós temos eleições O ano que vem Eu acho importante As pessoas começarem A ter um pensamento Crítico Com relação a isso A gente tem Há muitos anos Um alinhamento Do sionismo Com a direita No mundo Porque Venhamos Com venhamos Fica cada vez Mais claro Sobre um assunto Que a gente tratou Uma ótica Que a gente tratou Aqui no início da live De que não existe Sionismo de esquerda O sionismo É uma ideologia Racista E supremacista Que defende Interesses Econômicos Imperialistas No mundo E a gente tem Um núcleo político Que está ligado a isso Intrinsecamente Que é a direita E Tudo Fica muito mais forte Quando a gente Vê esse processo De utilização Retórica Da religião Para legitimar Tudo isso Que está acontecendo E fica aqui Um adendo E um alerta Todo mundo Que está assistindo Quantas vezes Quantas vezes Na história da humanidade Nós não vimos A religião Ser utilizada Para Realizar Atos terríveis Como a escravização Em nome de Deus Exatamente Inquisição Guerra Santa Nós vimos A escravidão De pessoas pretas Sobre o argumento Retórico Irreligioso De que essas pessoas Não tinham alma Então Muito cuidado Cuidado com isso Muito cuidado Com isso Mesmo Nós vemos Nos últimos anos Aqui no Brasil Essa utilização Retórica Da religião Provocar um cerceamento A várias pessoas Da sociedade Mulheres Comunidade LGBT Comunidade LGBT Que é Que é Preto Uma Aporofobia Muito grande Sob um pretexto De que essas pessoas Não eram abençoadas Por Deus E por isso Eram dotadas De pobreza Vejam Vejam Que 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 Coisa Terrível Né Que Utilização Dessa Da crença Da religião Pra fazer Esse tipo De ação Então É muito perigoso Que a gente Tá vendo Hoje Não há Essa diferença Essa diferença Né Há na verdade Uma desonestidade No sentido De Ligar Israel Atual Com a Israel Bíblica O que é Muito Diferente E É preciso Reiterar Israel Não é Uma religião Não é Um ente Divino Não é Não É Uma Crença Israel É um Estado Deve Responder Como um Estado Ser tratado Como um Estado E visto Como um Estado Então Durante Esse período Que a gente Tá vivendo A gente Vê dentro Das igrejas Evangelicas Ser pregada Uma coisa Que é o Seguinte Jesus Não voltará Enquanto não Houver mais Nenhum árabe Em Israel Então Calma aí Então vocês Vão ter que Tirar E expulsar Todas as Comunidades Cristãs Mais antigas Do mundo Porque Jesus Nasce na Palestina E as Comunidades Cristãs Estão na Palestina Não há Muita Base Nesse Argumento Ele Se trata De uma Utilização Retórica Da fé E da Religião Para objetivos Políticos Mais uma Vez Assim como O sionismo Tem feito Desde o Início Da sua Criação Então É algo Que eu Que eu Chamo Atenção De Vocês É um Momento Muito Complicado Em que A gente Vê Essa Situação Sendo Implodida Aqui no Brasil Mas Eu peço As pessoas De fé Que olhem Para Gaza Nesse momento Que olhem Para tantas Crianças Morrendo São mais De 5 mil Crianças Nós temos 12 mil Mortos Nesse Momento E se Perguntem Se Essa É a Vontade De Deus E se Perguntem Se Deus Quer que 39 Bebês Morram Asfixiados Sobre o Argumento De que Essas Vidas Valem Menos Eu não Acredito Que seja Isso Nossa Ai Mainara Eu tenho Só a Agradecer Esse Espaço Aqui Essa Conversa Eu Acho Muito Importante Que Você Continue Nessa Luta Que Você Seja Chamada Para Mais Entrevista Sejam Ao Vivo Para Não Ter Chance De Te Cortar Né E Agora Assim Você Não Sei Acho Que Você Está Tendo Influência Não Sei Se Você Foi No Congresso Na Câmara Não Sei Mas Com Relação A Essa Questão De Poder Romper Essas Relações Com Israel Porque Eu Acho Que Só Pressionando Politicamente O Primeiro Ministro Porque Ele Assim Como Estados Unidos Não Tem Interesse Porque Esse Conflito Acaba Porque Precisa Se Mantendo Poder O Próprio Povo Judeu O Povo De Israel É Contra O Bibi Netanyahu Por Estar Estar Lá Quanto 16 Se Me Corri Se Estiver Errado Que É Um Cara De Extrema Direita É Um Cara Autoritário Eles Falam Israel O País Democrático Que Espanca Pessoas O Próprio Judeu O Judeu Ortodoxo Que Está Protestando Contra Esse Massacre Contra O Que Está Acontecendo Eles Espancam Esse Pelo Democracia Prende As Pessoas Prendeu Uma É Que Democracia Que É Aquela Democracia Da Extrema Direita Que A Gente Viveu Na Pele Nos Últimos Quatro Anos Que A gente Sabe Como Funciona É Esse ponto Que você Trouxe Só Para A gente Fazer Uma Pontuação Aqui E Eu Vou Aliar Esse Momento Ao Brasil O Brasil Durante Governo Bolsonaro Foi Terrível Terrível Mas O Brasil Ele Possui Estruturalmente Dentro Do Segregação Racial De Opressão Do Povo Pobre Nesse País Israel Da Mesma Forma Netanyahu É Um Grande Problema Porque Ele É Fascista Ele É De Extrema Direita Ele É Extremamente Violento Ele É Sionista Revisionista Mas Israel Desde O Seu Primeiro Momento Também Dentro Do Seu Projeto Ele Tem Esse Problema De Segregação Racial Tanto Que A Primeira Lei Que Foi Respeitado Nenhum Acordo Foi Respeitado A Primeira Lei Que Promulgada Em Israel É A Lei De Proibição De Casamento Interracial Então A Gente Vê A Primeira Lei Promulgada Em Israel Que Também A Primeira Lei Promulgada Na Alemanha Nazista Que A Proibição De Casamento Interracial Então Os Governos Direito Eles Sempre São Grande Problema De Extrema Direita Sempre São Um Grande Problema E Pioram Muito A Sitação Mas A Gente Precisa Olhar Para Essa Estrutura E Para Esse Projeto E Também Tem Um Olhar Crítico Sobre Isso Sim Com Certeza Porque Faz Um Século Já Que Esse Conflito E A Gente Tem Que Continuar Falando E Gritando Para Isso Um Dia Tentar Se Resolver Mais E Quais São Suas Considerações Você Quer Falar Mais Alguma Coisa Você Acha Importante Nossa É Um Assunto Interminável Puxando Tudo É Assunto Interminável Mas Você Acha Que Ficou Alguma Coisa Para Trás Que Você Queria Pontuar Eu Queria Chamar Atenção Para As Pessoas Assistirem Deu Uma Entrevista No Sinatos No ICL Com Carla João E Roberta Garcia E Eu Acho que Está Passando Não Sei Deve Estar Passando Agora Acabou Acabou De Acabar Não Sei Mas É Importante Também Gente Pessoal Que está Aqui Assistindo A live Depois Corram Para o Sinapse Do ICL Para assistir Entrevista Com A Mainara Mas É Isso Tem Conteúdos Intermináveis Sobre O Assunto E O Que Eu Falo Aqui Nesse Momento É Para A gente Ir Atrás Desses Conteúdos Vejam Ouçam Vozes Palestinas Ouçam O que As Pessoas Estão Falando Nesse Momento É Muito Importante Tudo Isso E Agradecer Imensamente A Você Ivi Eu Acho que Você Disponibilizar Esse E-mail Para Que A gente E Agradecer A Cada Um Que Ficou Aqui Até O Final Eu Que Agradeço Você Agradeço Sua luta Agradeço Por Você Estou Tão Articulada Politizada Estar Na Frente Brigando Por Isso É Muito 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 Importante A gente Faz um Trabalho De Formiguinha Mas A gente Precisa De Amplificar A Sua Voz Na Voz Do Povo Palestino Eu Acho Muito Importante Eu Estou Vivendo Um Estresse Emocional Tem Horas Que Eu Não Aguento Mais Ver Essas Cenas Não Aguento Mais Ver Crianças Chorando Não Aguento Mais Mulher Mas Assim Eu Não Posso Fechar Os Olhos Para Isso Agora Então Eu Me Sinto Impotente Mas É Isso Que A A E Estamos Aqui Força Obrigada Obrigada E Qualquer Cora Conte Comigo Também Sim Sim E Para quem Ficou Com dúvida Ainda Vai Lá No meu perfil Tem Muita Coisa Para Aprender Tem Muito Conte Lá E Um Ponto Interessante Que Os Brasileiros Palestinos Estão Chegando Hoje E A Federação Área Palestina Do Brasil Lançou Uma Campanha Então Para Essas Pessoas Que Estão Chegando É Só Doar Através Do Pix Ajude Gaza Arroba Gmail .com O vídeo Da campanha Explicando Tudo Certinho Lá No meu perfil É Porque Essas Pessoas É Importante Ponto Eles Estão Vivendo Em Gaza Estão Chegando Aqui Não Sabe Para Onde Vão Não Tem Parêntes Aqui Alguns Tem Mas Não Tem Emprego Não Tem Como Se Manter Não Tem Meio De Subsistência Então Com a roupa Do corpo Praticamente E Sem Prego Sem Estrutura Então É Importante Essa Campanha Então Quem Puder Ajudar Quem Não Puder Ajudar Como Você Mesmo Diz Compartilhe Para Que Outras Pessoas Que Possam Colaborar E Vamos Parcar Quando Acontecer Alguma Coisa Importante No Decorrer Do Desenrolar Desse Conflito A Gente Faz Uma Outra Live Aqui Para A gente Poder Continuar Esse Papo Tá Bom Muito Obrigada Tchau 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 Tchau